Fala meus queridos fazendeiros abençoados, sejam bem-vindos a mais um dia de campo aqui no nosso canal Bora que bora então galera, vida que segue então né, vamos lá fazer nossa próxima safra nosso próximo campo ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí. E... não vou acabar com ela. Mas não sei o que eu vou fazer agora. Eu vou ficar com uma coisa que não tem que ficar com a gente. Isso aí. E esse... É isso aí. 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 Nossa, olha ali, top, top, galerinha, e aquele ali, eu quero comprar então mais esse primeiro aqui verde e o outro verde lá do outro lado, né, e fazer mais um trabalho aí de um campo, um campo grande, né, galera. Ataqueles possuem, olha lá, ele é comprito, tá bom, assim, cara também, vai dar conta aqui, galera, vamos lá, vamos ver com esse campo, ainda não consegui, galera, fazer ali a função, depois do nosso, né, ataqueles planos, tá lá, tem a parte que eu plantei, até passar a circuito, Ok, 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 ok Sempre que comecei, é valente para andar. A gente chegou lá e agora veio só o que chegou, mas... Eu não estou na verdade. Não sei se pode ser bom, não sei. A gente sempre tem que aparecer no Rio também, né? Sempre que pode aparecer nessa parte, a gente escolhe. Hoje, a gente pode colocar o que é estreia. Mas é tão grande pra ficar desse lado, da região da região, que é no fundo da região da região. Você sabe que o norte não vale, né? Paróquia, que é barato, a região da região, A região da região da região, que é muito bacana, A região da região que é mais rato do Rio, Então, você sabe que a região do Rio, Que é o que a região da região da região da região? A região da região da região da região. Essa safra aqui é aquela safra que a gente fez toda certinho em Calcásio, em Zona, em TNT. Pra falar a verdade, eu acho que eu não fertilizei o segundo estado. Esse é o primeiro que eu perdi, viu? A gente... Se você for lá, eu peguei esse outro estado aqui. Esse é o primeiro estado aqui, eu vou conseguir uma espalha. Eu tô indo lá, que eu tô indo pra ninguém. Aqui é uma safra que eu estou indo pra ninguém. Olha, eu peguei esse canto aqui. Não tinha... Eu também sei o que fazia, né? Eu peguei usar a guarda nesse quadro, não sei se não deu quase tudo. Não, acho que é o meu quadro de sista. Eu acho que o Silvio aqui, a mesma coisa que está vindo aqui, que o Galvão vai fazer um pouco pior. Eu acho que vai ser melhor do que deixar os caras no meio do lado. Uma terra de raízes. Não sei se o mundo tem que conseguir. Guardar tudo para lá. Olha só, vou largar aqui, ó. E aquele sinal ali, galera. O assistente V parou. Aquele sinal ali, ó. Ele já é... Olha, só está como o campo colhido, né? Deixa eu carregar o mapa. Nós já estamos aqui, ó. Olha lá. E eu plantei uma... Uma beiradinha aqui, ó, de soja. Mas não... Não mudou nada, não, galerinha. Cara, agora imagina... Olha esses campos aqui, galera, ó. A minha ideia... Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse custa 409, 314 e 166. É juntar esses três campos aqui, tá? É o meu próximo plano. E, cara, futuramente é avançando para cá. Olha esse 49 aqui que top, mano, ó. Mas... Ó, se aqui não tivesse aquela torre, galerinha, ó. Se não tivesse aqui aquela torre, eu ia comprar. Eu ainda creio que ainda vou... Esse outro aqui também, galera, ó. Olha, quando eu conseguir comprar, eu vou juntar isso com esse, com esse, com esse, com esse. Esse aqui é terra ou não? Custa que... É. E esse... Esse aqui é outra terra. Cara, vou investir tudo nesses terrenos aqui, ó. Qualquer coisa a gente compra só esse, ó. Que é 166 mil, ou esse 314. Só que eu tenho que... Vou lá pra perto. Eu tô com 37%. Mano, eu tô bem ansioso pra ir lá vender, cara. Não quero encher o... O sexto ali, eu ver o quê? Que a gente vai conseguir lucrar. Porque daí, tipo assim, ó. Se eu ver quanto que eu consegui vender uma carrada... Eu vou acabar com a roupa. Uai, Lucas, tá doido? Sordo. Já tá despedido já o funcionário já, né? Já pensou? Vou puxar aqui, pra... Com as pombas giram e não vim poder minha soja aqui, né? Vamos lá, porque a colitadeira deve estar nas barbelas, né? Vamos tá falando lá, vamos parar. Ah, é um maceiozinho pra esses trabalhos aqui. E até que é... Até que é tranquilo. Ah, poxa velho! A devorta! Vamos entrar aqui na viradite, ó. A gente vai andar na ponta da praia voltando lá pela esquerda, mano. Não sei se eu vou conseguir alcançar. Tá bonito, mano. Tá ganhando forma. Nossos caras aí, tá ganhando forma. Daqui a pouco tem serviço aí. Olha uns montes, galera, hein? Tentar alcançar ela lá. Tentar alcançar lá. Tentar alcançoar. Ele ouviu, os cins, ó. Tentar alcançar lá. Tentar alcançá. A CIDADE NO BRASIL Vou acompanhar ela. A última passada. Deixa eu ver o que que aconteceu aqui mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL That way! Um vai se desempenhar melhor do que o outro. E força ai Gostei para a galera Top Vamos largar então Você lá que eu quero Partiu de campo do Hyper Meta Blaster Olha só, como se comprar esses dois pontos aqui do lado Vai ficar top Vai ficar sensacional Que entenda Para que eu não estou conseguindo Entender o que está acontecendo Vamos lá Vamos ver quantinho Poderia ter plantado ou não Claro que os campos Vamos fazer só Vamos lá 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 Só fazer essa primeira parte. E aí chegar alguém, colocar ela aqui para o Brasil mesmo, e colocar outra coisa. Acho que logo, logo a gente corre aí, você viu? Acabou e já falhou a primeira vez Mas olha só, cara, a gente pegou 3 pontos aí, bastante E a gente vê aí Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Pestade, você tá destruindo esse ponto? Beleza? Tá Tá destruindo galera, vamos ver Tá pior que tá Vamos lá, vamos largar aqui o nosso colega Larguei o nosso procurador aqui Noguei ideia, vamos procurar Agora... Gente, olha! Olha que ele entra dentro do campo, o som é porra e essas coisas. Eu vou esperar ele... E aí 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 Aquele Salvamento aqui também para nós não perder o jogo E aí Vou lá buscar O nosso rebloque Para ver o que é que a gente tem E aí 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 Agora Aqui mano velho Não conseguimos largar mais O que será que aconteceu galera Vou ter que dar uma pesquisada aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá para ficar assim Bom, 63% Galera Vou juntamente lá com a Apesar de Apesar de, acho que eu tive que ter feito algum trabalho Tinha que ter Tinha acabado Que linda Essa aqui Acho que agora Dependendo do lado que ela tem É isso que eu quero E aí Vai, tem que ver Tinha que ter Tinha que ter Esperado Aqui Aqui De aquelas levas Aqui Ó Ó É isso que eu quero Ficar assim, ó A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, galera, é isso aí, tá? Hoje a gente vai encerrando as utilidades por aqui, não conseguiu manter a gente dele no cesto, mais uma hora vai dar certo aí, que a gente vai conseguir fazer isso, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanham lá no vídeo do nosso canal. É isso aí pra nós aí, o like aí, se inscreve aí, compartilha também, mas aí até a nossa próxima, que incrível, beleza? Muito obrigado e até a próxima, fui!